O que vim tratar aqui é um pouco disso, da situação da contratização coletiva em Portugal, na sequência, aliás, de algumas declarações públicas que anunciam, digamos, uma espécie de funeral da contratização coletiva. Eu venho dizer que, na verdade, a situação é, por força também das medidas que têm vindo a ser tomadas, sobretudo desde o Código de 2003, agravadas agora com a crise, e da concepção um pouco estranha que tem este governo sobre a contratação coletiva, se encontra, de facto, numa situação, digamos, bastante má. Reduziu-se muito o número de convenções coletivas acordadas, tem-se reduzido drasticamente o número de portarias de extensão e, digamos, no fim, acabei por me atrever a... fazer uma proposta para que se coloque na agenda de forças políticas, de instituições universitárias, de economistas, de sólidos de trabalho, de juristas de trabalho, o problema de uma redução significativa do tempo de trabalho. Uma redução significativa que ajudasse a ultrapassar definitivamente, ou pelo menos em termos imediatos, o problema, o flagelo do desemprego, a distribuir melhor os rendimentos por todos os fatores de produção e mesmo por todos os membros de cada um dos fatores de produção, enfim, julgo que seria uma autêntica revolução, que é uma coisa que não se pode, que envolve alguma complexidade ou bastante complexidade, que não se pode resolver de um momento para o outro, mas em que a sociedade um dia terá que enfrentar, quer queira, quer não.